Fala, galera, tudo bem? Aqui é a Letícia, NSTTL Network da rede de B2C. E aí, nesse curso da NEC, a gente vai falar o quê? De atração digital, olha só. Quais que são as possíveis ações que a gente pode fazer, o que de fato é uma ação digital, por que a gente pode escolher, quais são os objetivos da gente trabalhar com essa forma de atração. E aí, para a gente começar, nada mais importante do que a gente falar sobre o que é, de fato, é trabalhar com a atração digital, que está totalmente relacionada à marketing digital. Então, quando a gente fala sobre entregar uma ação digital, a gente está falando sobre promover a nossa marca, a nossa organização, os nossos produtos, dividir e editir dentro de mídias digitais, a fim de realmente atrair novos consumidores, a fim de atrair esses leads que a gente precisa abordar para entregar cada vez mais intercâmbio. E aí, uma das principais maneiras que a gente tem de se comunicar com o nosso público, de forma direta, personalizada, é realmente trabalhar com o marketing digital, que nos permite mil e umas oportunidades, e ele acaba sendo uma estratégia, uma frente de trabalho um pouco mais aberta do que uma ação física, uma ação offline. E aí, por que a gente normalmente escolhe trabalhar com marketing digital? Tem vários pontos que acabam sendo bem interessantes. O primeiro é sobre métricas, olha só. Então, o ambiente digital nos permite ter um controle e ter uma mensuração de métricas diferentes. Então, ao contrário do que a gente tem, por exemplo, numa ação física, distribuindo um panfleto, quando a gente faz alguma postagem, por exemplo, no Facebook, a gente tem várias métricas, né? Em relação ao alcance, quantas pessoas curtiram, quantas comentaram, quantas compartilharam. Então, existem aí várias métricas que a gente pode acompanhar para entender realmente o engajamento e a performance ali daquela entrega que a gente está tendo. O segundo ponto é a agilidade. Então, se a gente preparar para pensar em quanto tempo a gente leva para conseguir implementar e veicular algum conteúdo de atração, alguma campanha, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando realmente, possivelmente, de ser dez vezes mais rápido. Então, a gente não tem aquela questão do marketing offline, a gente ter que produzir alguma coisa, mandar para terceiros, esperar a produção, esperar a impressão, por exemplo, se for, por exemplo, panfleto, cartaz, e aí para depois realizar a ação. Então, a gente tem uma maior agilidade, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente trabalha com Facebook Ads, em termos de time mesmo da gente colocar no ar, ou o fato de você conseguir postar qualquer coisa na timeline, pedir para os membros compartilharem coisas, é realmente uma ferramenta, uma estratégia muito ágil de ser implementada. O terceiro ponto é a interação. Então, a gente consegue garantir uma interação aí do usuário, o nosso possível cliente, o nosso possível consumidor, para com aquilo que a gente está passando, né? Então, no offline, a gente não tem essas possibilidades, a gente consegue ter não só essa interação, quanto as métricas, né? A mensuração do quanto e como a galera está interagindo para a gente conseguir melhorar os nossos resultados. Então, é um ponto muito importante, realmente é o único meio da gente ter essa interação de forma bacana e prática para o consumidor. O quarto ponto é em relação ao alcance. Então, né? Pensa, se você for fazer uma ação física, e se você for fazer, por exemplo, um post dentro de um grupo de algum curso ou de alguma universidade específica, quantas pessoas realmente você vai alcançar dentro daquele post mais rapidamente, mais facilmente, e quantas pessoas você pode alcançar realizando uma panfletagem, por exemplo. Então, normalmente, no ambiente digital, a gente tem, né? Por conta dos canais que existem, um alcance muito grande aí possível dentro das ações. E aí, por último, segmentação. Olha só. Então, a gente consegue ter um alcance muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue o quê? Segmentar e ser direto naquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, quando a gente faz uma ação de panfletagem, a gente pode sim falar, não, eu vou fazer naquele espaço da universidade que fica do lado do DA de economia. E aí, então, significa que a maioria das pessoas que vai passar lá é de economia. Não necessariamente, né? Mas você conclui que, sim, pode ser uma possível ação para isso. Mas no ambiente digital, por exemplo, na Facebook Ads, você determina de uma forma muito segmentada, muito crua, muito direta, e isso permite fazer com que você realmente tenha um direcionamento mais objetivo para aquilo que você quer alcançar, aquele público ou aquela persona que você quer alcançar. Então, é por isso que trabalhar com marketing digital traz aí várias opções de vocês conseguir implementar a nível da entidade de vocês algumas ações, algumas estratégias mesmo. Show? E aí, continuando aqui, né? E aí, quais são os canais que a gente pode utilizar, né? Fazer o uso quando a gente fala sobre atração digital? São vários, né? Trouxe aqui alguns exemplos próprios só para a gente exemplificar. Então, existem sites, olha só, a gente consegue o quê? Sites para a gente conseguir estar publicando nossos conteúdos, seja de parceiros, seja daqueles EAs, daqueles CAs. A gente consegue também parcerias aí com blogs para também estarem aí compartilhando os nossos conteúdos, né? Acabam estando bem juntos ali, né? Normalmente, sites é mais para empresas que a gente faz parceria por fora das entidades. A gente tem também as mídias pagas, né? É muito do que a gente faz hoje com Facebook Ads, então, o quanto a gente consegue patrocinar e direcionar aí alguns conteúdos que a gente deseja para algum público específico e aí pagando em cima disso. E-mail, né? Então, disparos de e-mails, meio marketing, meio informativo, nutrição de lead. Então, a gente consegue ter esse canal aí e essa ferramenta junto com o nosso consumidor. E aí, redes sociais, olha só. Sim, hoje a gente não tem uma fanpage para cada CL, mas a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem os grupos aí de universidades, os grupos dos cursos que a gente tem inserido, os grupos dos nossos parceiros, os grupos onde a minha persona, né? Normalmente interage e são canais aí que a gente pode fazer uso, sim, para conseguir alcançar quem a gente espera dentro das ações que a gente tem. Show? E aí, quando a gente fala, então, de marketing digital, existem algumas coisinhas básicas que a gente precisa pensar dentro de uma estratégia quando a gente for adotar. O primeiro objetivo, então, o que eu espero daquela ação, né? Então, ah, eu espero um alcance, eu espero ter X compartilhamentos, eu espero, sei lá, X curtidas, eu espero um envolvimento X, eu espero uma taxa de abertura X de e-mails. Então, né, qual que é o objetivo que você tem para com aquilo? Aí, a persona, você precisa ter muito claro qual que é essa persona que você quer atingir dentro daquela ação que você está gerando. O canal, então, como eu dei aqueles exemplos, e-mail, redes sociais e afins, você precisa ter isso bem definido, aonde você vai atuar, né? Qual que é o canal ali de comunicação realmente que você vai ter para o consumidor. O conteúdo, então, ah, é um conteúdo de vir, é um conteúdo de dia, é um conteúdo de ti, é um conteúdo voltado para a atração do que temos hoje como intercâmbio ou de algum subproduto específico. Então, ah, eu quero atrair a galera que queira fazer um projeto de educacional para GT. Então, você vai destinar o conteúdo para isso. Ah, eu quero que o conteúdo seja voltado para, mais para a experiência, então, eu vou trazer um showcase. Então, é necessário você ter clareza de qual o conteúdo, qual que é o call to action que você quer gerar ali da pessoa que está recebendo aquela informação, aquela mensagem. Então, é bem importante isso estar bem alinhado. E aí, por último, ter, claro, quais são as QPIs que você vai mensurar ao longo aí dessa ação estar no ar e quais são os resultados que você espera. Então, ah, eu espero que desse disparo de mailing que eu estou fazendo, pelo menos, X pessoas abrem, X pessoas cliquem que no final vai me converter em X leads. Então, é legal você ter essa mensuração passo a passo, mas o mais importante também é o quanto você espera de resultados finais em termos de leads mesmo daquela ação. Show? Então, esse é o checklist básico, você tem o objetivo, você tem a clareza da persona e como você vai atingi-la, o canal que você vai utilizar, o conteúdo e que vai gerar o CTA correto para o seu consumidor. E você conseguindo mensurar aí ao longo dessa ação os resultados que você espera, você consegue aí garantir que a sua atração digital seja feita da melhor maneira possível. Beleza? E aí, não quero só ficar na parte teórica aqui com vocês, então eu trouxe alguns exemplos que vocês podem implementar no escritório de vocês em termos de atração digital. E aí, são exemplos bem abertos, bem gerais, você pode fazer um alinhamento para cada um dos produtos, mas que realmente é aplicável para qualquer um deles. E aí, não sei se vocês lembram, o Britz mostrou isso aqui no chat, o cinto de utilidades da rede de B2C, quais são as possibilidades que a gente tem em termos de atração. Então, alguns, opa, alguns exemplos básicos. Então, quando a gente fala de mídia paga, a gente hoje trabalha com Facebook Ads, né? Apesar da gente falar Facebook Ads, porque é o nome da plataforma, ele atinge aí outros canais, né? Que a gente pode fazer uso, principalmente a galera está muito antenada no Instagram, isso é muito bacana. A gente tem aí a parte de sites e blogs, então, toda a prospecção que a gente tem para o quê? Para divulgação dos conteúdos específicos, seja showcase, seja conteúdo de oportunidades específicas, várias específicas, a gente consegue ter aí essa ponte com externos, né? Então, seriam outras pessoas falando o que somos como organização, quais são os nossos produtos e não só a ESEC falando da ESEC mesmo. Aí, a gente tem o e-mail, então, a gente consegue fazer disparo para mailing de parceiros, a gente consegue fazer disparo de e-mail para reabordagens, então, sabe? Aqueles leads que ou não foram abordados ou se perderam no meio caminho, a gente consegue fazer também. Não necessariamente, né? Vai gerar novos leads, mas você pode resgatar alguns aí que se perderam no meio do caminho. E aí, quando a gente fala de redes sociais, são várias as possibilidades também, né? Então, a gente pode trabalhar com a membresia, um compartilhamento de conteúdo, é muito legal quando a gente aproveita a timeline de pincel, porque a galera entrando, né? Na organização, então, o meio social que ela está inserida, ela vai conseguir atingir outras pessoas que já não conhecem tanto a organização, então, o impacto tende a ser maior, né? Em termos de alcance, a gente pode fazer postagens aí em grupos de cursos e universidades, a gente pode fazer também postagens através das páginas parceiras, então, se você tem parceria com o DA, com o CA, você consegue trazer aí conteúdo bacana por parte das redes deles também. Tá? Aqui são só alguns exemplos, mas exemplos práticos que você consegue, que vocês conseguem inserir para qualquer um dos produtos e são, o mais importante de tudo, coisas ágeis de se fazer, né? Então, é uma grande qualidade aí do marketing digital e que vocês conseguem realmente implementar de forma rápida e prática aí com a entidade de vocês. Show? E aí, eu vim trazer também alguns JCPs aí de 2018.2, são pessoas que vocês podem falar com elas, elas estão aí abertas, elas hoje fazem parte do time de NST, de B2C, então, tanto a BX quanto a Vacari são aí para compartilhar um pouquinho da experiência que elas tiveram com o VIP e B2C, quais foram as coisas que elas conseguiram trabalhar muito bem, então, BX conseguiu trabalhar muito bem com essa parte de prospecção de sites e blogs para conteúdos mesmo e a Vacari aí com a criação de e-mails, disparos de e-mails para mailing, principalmente dos parceiros que ela tinha, então, elas duas conseguem contribuir bastante, recomendo fortemente vocês procurarem elas ou até o sucessor delas para entenderem um pouquinho mais de como que era trabalhado com o escritório delas. Show? E aí, só para a gente terminar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, surpreendi que vocês lerem esses conteúdos, eles são mais específicos em algumas coisas, como vocês podem trabalhar, como vocês podem me ensinar melhor, quais são as outras possibilidades que o marketing digital que eu não trouxe aqui e que vocês podem fazer uso, então, leiam aí esse conteúdo, vai estar clicável o link, qualquer coisa também eu mando para vocês, mas é isso, muito obrigada, gente, qualquer dúvida aí, meu contatinho, vamos falar no Telegram, vamos fazer bombar porque a atração digital é massa, é isso, beijo!